Toma cuidado com os picos que passam Arrasta a fumaça que os meninos faz Nós tá vivendo nesse mundo louco Nós tamo na guerra, procura de paz Mudeu, tá louco, doido? Mulher, cana, toma cuidado Por causa de um baseado tem meu mano Foi fugido, é melhor abrir o olho Não fica a noite mostrando Poucos coisas tá passando Na intenção de deixar a mãe chorando Passa a fada, eu nunca passei pano Eu não me engano, o que eu tô falando Vai se ligando, vai se ligando Eu com o parceiro do lado, fomos lá na bica Buscando baseado Quando tá voltando, tamo amor em guarda Os homens já faltam, fomos revistados E os caras já lhe falaram demais O primeiro demais Se não é Deus, rapaz Aquele dia já falaram demais O primeiro demais Se não é Deus, rapaz Aquele dia já Aquele dia já Esse é o DJ Caio Meio Com o povo mais procurado Tá com cinco espelhos na cidade de São Paulo E aí, Guinho Funk Sano Pra mim tu é o mais fi, cabra nada Tô lá cuidando com os pico que passa Arrasta a fumaça que os meninos faz Nós tá vivendo nesse mundo louco Nós tamo na guerra, procura de paz Mudeu, tá louco, que doido Mulher, canado, toma cuidado Por causa de baseado Tem meu mano, foi fugido É melhor abrir o olho Não fica a noite moscando Poucos coisas tá passando Na intenção de deixar a mãe chorando Passa a fada, eu nunca passei pano Eu não me engano, o que eu tô falando Vai se ligando, se ligando Eu com o parceiro do lado Famo lá na bica Busca o baseado Quando tá voltando Tomamos o enquadro dos homens Se a foto fomos revistados Esse canal já lhe falaram demais O primeiro demais Se não é Deus, rapaz Aquele dia já Se falaram demais O primeiro demais Se não é Deus, rapaz Aquele dia já Aquele dia já Tchau, rapaz